Eeeh, bota Dendê que eu quero ver você bota aí Eeeh, seu palanço tem um jeito que disfarça malandragem Isso é Dendê, arte da capoeiragem Aê, aê, aêê, aêê Bota Dendê que eu quero ver Eeeh, bota Dendê que eu quero ver você bota aí Eeeh, seu canto que faz meu corpo arrepiar E não tem explicação O pirimbal bem tocado mexe com meu coração Aê, aê, aêê, aêê Bota Dendê que eu quero ver Eu quero ver, bota Dendê que eu quero ver você bota Dendê Eeeh, o pirimbal tá tocando, venha ver Olha o balanço do nego, esse moço tem Dendê Aê, aê, aêê Bota Dendê que eu quero ver Eu quero ver, bota Dendê que eu quero ver você bota Dendê Mandei dizer pro meu amor Um dia eu volto morena pra te buscar Mandei dizer pro meu amor Um dia eu volto morena pra te buscar Hoje eu saio bem cedinho Na mão levo um mirimbau No meu peito é capoeira O mundo pra conquistar Sou caminhador Mandei dizer pro meu amor Um dia eu volto morena pra te buscar Eeeh, pássaro que sai do ninho Que não vê mais pai nem mãe Nem busca de outros caminhos Nem por isso cai no chão Sou um caminhador Mandei dizer pro meu amor Um dia eu volto morena pra te buscar Mandei dizer pro meu amor Um dia eu volto morena pra te buscar Mandei dizer pro meu amor Mandei dizer pro meu amor Sou cobra que cobra Sou cobra que cobra não morre Uma cobra conhece outra cobra Não precisa dizer quem é cobra Eu vivo no ninho de cobra Sou cobra que cobra Sou cobra que cobra que cobra não morre Uma cobra conhece outra cobra Não precisa dizer pro meu amor Não precisa dizer quem é cobra Não precisa dizer quem é cobra Eu vivo no ninho de cobra Eu vivo no ninho de cobra Sou cobra que cobra não morre Uma cobra conhece outra cobra Não precisa dizer quem é cobra Eu vou encontrar só Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Quem matou meu curió Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Quem matou meu curió Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha Quem matou meu curió Eu vou encontrar só Canarim da Alemanha da Alemanha, quem matou meu curió? Procurei as lagoas e também em Maceió, mas o que eu quero saber é quem matou meu curió? Por isso eu vou encontrar só, canarins da Alemanha, quem matou meu curió? Eu procurei em Teresina e também em Tororó, mas o que eu quero saber é quem matou meu curió? Eu vou encontrar só, canarins da Alemanha, quem matou meu curió? Eu sei que todo marinheiro tem que desatar um nó, mas o que eu quero saber é quem matou meu curió? Mas eu vou, eu vou encontrar só, canarins da Alemanha, e é quem matou meu curió?